Presta atenção aqui, Polícia Militar recupera a motocicleta na Vila Irmã Dulce. O veículo já estava sem pneus, conforme os moradores da região. Os pneus da moto foram furtados há dois dias atrás e a moto estava escondida em um local que havia outras peças de veículos, sendo considerado lá um ponto de desmanche de veículo. E quem traz mais detalhes é o Francisco Filho. A Polícia Militar, aqui no 17º Batalhão, conseguiu encontrar essa motocicleta aqui. Matagal, são os pneus lá na Vila Irmã Dulce, na zona sul de Teresina. Há dois dias, um morador avistou uns homens levando dois pneus de motocicleta. A polícia foi acionada, foi atrás da ocorrência e encontrou essa motocicleta. Um antigo dono dela foi encontrado, mas lá na região norte ele disse olha, essa motocicleta já foi vendida, então ela já foi passada para outra pessoa. Está aqui a placa dela, não é, Nezão? Por favor, mostra aqui, ó. NIU 2286. Sem os pneus. Lá no local, os policiais também encontraram outras peças de motocicleta. Isso quer dizer que configura aí um desmanche lá naquela região, na Vila Irmã Dulce, na zona sul de Teresina. Quando a pessoa denunciou, ela falou que tinha sido no dia anterior, quando eu perguntei ela. E a gente já vai passar aqui para a central de flagrante, né, a questão do local. Já falamos também com a região também, aliás, a delegacia da área também explicamos. Colocamos fotos lá para ir do local, direitinho lá. E aí é só questão de fazer investigação, né. E aí